E aí pessoal, tudo bem, vocês? Hoje estamos aqui para continuar a nossa série de modo carreira no FIFA 21 com o Paris FC, pois bem, no episódio de hoje nós vamos dar sequência na janela de transferências e mais algumas partidas importantes no campeonato francês. E caras, eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia que saiu o episódio anterior, tá? Agora é nove e meia da noite, então se você começou a me seguir no Instagram depois das nove e meia e o seu salve não aparecer, é justamente porque não deu tempo de eu editar e colocar você aqui. Mas não se preocupe que no próximo episódio o seu nome aparece, tá? Então continue me seguindo lá no Instagram que vocês vão ganhar o salve. Então salve para todos os novos seguidores, não vai ter tanto assim justamente porque eu estou gravando no mesmo dia, então não deu tempo de muita gente me seguir, mas no próximo episódio se você me seguiu e não apareceu aqui, eu garanto que você estará lá, tá bom? E caras, eu já gravei o episódio, eu geralmente gravo a introdução depois que eu gravo e caras, tem contratações, contratações no plural, sim, no plural, bombásticas. Tem contratações bombásticas. Fiquem aí que a situação do Paris FC vai virar chavinha agora, no episódio de hoje. Então assista que você vai ver como a situação vai sair da água para o vinho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é mandar o Real Betis procurar o seu jogador, galera, porque o Sérgio Santos vai continuar o nosso time. Muitos de vocês falaram por eu vender, mas a maioria pediu para que ele continuasse e todos os argumentos que a maioria falou para ele continuar faz sentido. Se a gente vender ele aí, mesmo que seja o preço máximo que o olheiro falou, a gente não vai conseguir achar alguém do mesmo nível. Quem sabe na próxima, né? Na próxima, como a gente vai estar começando a temporada, vai ter as recompensas, as premiações do campeonato, aí a gente vai ter como pensar mais. Mas por agora a gente não vai conseguir trazer ninguém à altura, então o Sérgio Santos vai continuar, a gente vai recusar a oferta. E uma coisa que eu fiz, galera, foi vir aqui na parte de procurar jogadores e colocar aqui, ó, para transferência. E eu achei algumas coisas interessantes que eu vou mostrar para vocês agora. Estou eu aqui olhando e olha só quem está para transferências, galera. O Chiellini, ó, na lista de transferências. O problema é que ele ainda é muito caro, mas é um jogador para ficar de olho porque a Juventus não quer mais ele. Um outro jogador que é bem legal aqui, ó, é o Kevin Malcuit, francês, que também está na lista de transferências, é um pouco mais barato, mas ainda não se encaixa no nosso orçamento. Mas um cara legal que eu achei foi o Eric Durme, jogador alemão do Frankfurt. Ele jogou em vários outros times, se eu não me engano, jogou no Borussia Dortmund, pode ser que tenha jogado, pode ser que não. Mas é um lateral esquerdo, embora seja lateral direito de ofício, porque justamente a perna boa dele é a direita, então ele é lateral direito. E, caras, eu acho que é um cara interessante para a gente contratar, porque ele é bem barato que eu vou mostrar para vocês. Então, dando uma breve olhada aqui, galera, como vocês podem ver, ele joga de lateral esquerdo, lateral direita e meia direita. Mas, na verdade, ele é lateral direito porque a perna boa dele é a direita, então é a melhor posição que ele atua. E, caras, é um jogador que vale ali entre R$ 2.150.000.000 e R$ 2.300.000.000, e um salário bem baixo. Mas como ele está na lista de transferências, eu acho que eu consigo pagar menos de R$ 2.000.000.000, que vai ser um jogador interessante para esse decorrer de temporada, então eu vou conversar com o Frankfurt. Às vezes, galera, dá até para oferecer jogador por troca. Vamos dar uma enviada aqui, ó. Vamos enviar esse jogador e propor um valor aqui de R$ 500.000, só para ver o que o Frankfurt fala. Pode ser que eles aceitem, né? Uma troquinha ali, a gente trouxe vários jogadores de volta, vamos ver o que eles falam. Tá, ó, pediram bem abaixo do que eu pensei, porque justamente ele já está na lista de transferências. Vou dar uma estudada aqui e ver que proposta eu posso fazer. Vou oferecer R$ 1.500.000.000 apenas, vamos enviar a oferta, baixar um pouquinho, vamos ver o que eles acham. R$ 1.500.000.000. Olha, caras, eu não falei que dá para pagar bem abaixo justamente porque ele está na lista de transferências. Então, vou enviar R$ 1.530.000.000, vamos ver se eles aceitam. Maravilha, cara, que negociação baratinha para um cara bom, cara. Muito bem, galera, ele não falou o tanto que quer ganhar. Vou oferecer aqui R$ 15.000.000.000 de salário, mais R$ 80.000.000.000 de luvas. Vamos enviar essa oferta, vamos ver o que o Dormi fala. Beleza, foi uma oferta dentro do que ele esperava. A gente faz a contra-oferta, remove o bônus e vou editar, caras. Eu quero economizar salário o máximo que der, justamente para não ferrar nosso orçamento. Então, R$ 20.000.000, R$ 130.000.000 de luva. Envia a oferta, vamos ver o que ele acha. Maravilha, deu certo. Então, galera, vamos transformar ele de volta, lateral direito, que é onde ele vai jogar com a perna boa dele. Vamos colocar aqui o treino e futuramente eu melhoro outros stats dele, principalmente a dedicação à defesa. Boa contratação, cara. Bem baratinho aí. 7-2 de overall dá um upgrade legal para o time. E só para comprar ele com o Raymond, que é o nosso lateral esquerdo improvisado. Lembrando que o Raymond é lateral esquerdo, a gente transformou ele em lateral direito, mas ele é canhoto, tá? Como vocês podem ver, basicamente o Durmy é melhor em tudo, menos na defesa, que ele tem um a menos apenas, tá? Mas o Raymond vai voltar a ser lateral esquerdo e vai começar a treinar ele. Futuramente, quando o garoto da base estiver pronto para jogar, aí sim a gente vai treinando ele. Futuramente, caras, ele já vai ser o titular e aí o Durmy vira o reserva, tá? Sem problema. Só por enquanto o Durmy vai ser titular, depois o garoto da base deve assumir a titularidade, tá? Então temos basicamente uma semana aí, três dias de transferências. E eu acho que nesse período, mais às 10 horas da deadline, pode acontecer coisas interessantes, caras. Eu estou com um bom pressentimento. E o time está na quinta colocação, 37 pontos, bora para a próxima partida. Bora enfrentar o Stade Hans, novo titular aí. O Durmy vai estrear na lateral direita, bora para cima deles tentar buscar mais três pontos. Olha o Morro com a bola, lá vem o time deles, do Stade Hans, tira essa bola. E passo aqui com o Baba, tira essa bola dele. Boa, Baba, você redimiu. Bonita bola para o Kosti na ponta. Vamos tentar inverter o jogo lá para o Santos, para fora. Escanteio para o Godin, ganhou de cabeça. Finalização perigosa, só que foi para fora. Olha o Stade Hans chegando. Quase o cara faz 1x0, o jogo está ruim, hein, caras? Pensando um jogo ruim, é esse aqui. Lambert calmou, acho o Timothy. Faz a jogadinha, fez a jogadinha do 1-2. Ah lá, o Wigan é leve em 2002. Baba na ponta, mete cruzamento. Vai Santos, calou, sobrou, Baba jogou. Lambert domina e chuta. Esse Davi Luiz fake aí, tirou muito bem a bola. Vai Jethro Williams, arrisca. Boa bola para o Santos, boa bola para o Santos. Olha o Timothy ali atrás, devia ter chutado, né? Ah, sei lá, cara. Está muito complicado a partida e é tiro de meta ainda. Boa bola para o Kosti, corre. Conseguiu chegar, mete cruzamento. Colou a bola, nossa. E, rapaz, lá vem o Dubiar, esse cara é rápido aqui. Meteu cruzamento. Nossa, que inverteu. Acabou todo certo ali. Meu Deus, onde esse cara mandou a bola? Inverteu lá para o lateral. E o time deles vem ali com o Zeneli. Está com a bola, acho que não vai dar nada não, né? Vamos, time. Talvez para o último lance do jogo. Talvez para o último lance do jogo. Se segura. Ah, o Juiz daí deve acabar o jogo, hein? Deveria ter acabado, seu Juiz. O tempo já tinha acabado. A bola estava no meio campo. Vamos ver o que vai acontecer. Adiantei demais. Não merece fazer o gol, porque a partida foi ruim. Ninguém merece vencer. Os dois times mereciam a derrota. Tanto o Paris FC e quanto o Hans deveriam sair com zero pontos, mas vai sair cada um com um pontinho. Oh, partida horrorosa. Quem veio se decepcionou aqui no estádio, hein? Olha, caras. Os caras deram um chute, nem foi no gol. A gente chutou quatro vezes e não foi nem perigoso, cara. Pelo amor de Deus. Que partida horrorosa. Caras, recebemos uma oferta do Red Bull Leipzig, que é um time que gosta de procurar jovens jogadores, pelo Bernard Bia, galera. Olha que proposta interessante. Lembrando que o Bernard Bia justamente faz parte daqueles jogadores que a gente trouxe da base pra tentar ganhar dinheiro. Se vocês bem se lembram lá no começo da série, ele fazia parte dos jogadores que viriam pra ganhar dinheiro. Então ele não tá na lista dos caras que vão ficar até o final, tá? Ele não, porque justamente ele não é um dos mais promissores, embora seja o maior overall na zaga, né? Dos dois defensores, seja ele. Mas o status deles, galera, não é de evoluir tanto assim. Ele pode ser um bom jogador. Diferente do Godinho, que ele realmente é uma grande promessa e assim por diante. O Bernard Bia demonstra potencial, tá? Então ele não vai evoluir tanto assim. E, caras, é um valor muito legal. 12 milhões e 7 centos e 18 e 700. Mas, senhor Red Bull Leipzig, eu sei que vocês têm dinheiro. É um time muito rico lá na Alemanha. Claro que não se compara com o Bayern de Munique, mas é um time que tem dinheiro justamente porque tem um patrocínio cabuloso. Vai ter que pagar uma grana pesada, então vamos abrir negociação. Se vender, vai ser caro, galera. Justamente é o jogador que veio para dar lucro para o clube. Então vamos ver. Então vamos lá, galera. Vamos começar colocando um valor entre o que o Olheiro falou. Colocar 15 milhões? Está dentro do que o Olheiro falou e tal. Acho que o mínimo para a gente aceitar é 13, tá, caras? Porque aí está dentro do orçamento do que o Olheiro falou, mais ou menos o que ele vale. Eu acho que eles não vão pagar tão mais porque é um cara muito jovem e tal. Então 15 milhões, vamos ver o que eles falam. Não aumentaram a oferta ou aumentaram? Acho que aumentou sim. Não sei, enfim, não lembro. Vamos lá, caras. Caras, aumenta essa oferta aí, Red Bull Lexus. Vamos aumentar essa oferta aí, senão a gente vai ficar triste. 14 milhões. Olha, aceitaram 14 milhões, caras. Aceitaram. Realmente eles queriam o nosso jogador. Então tá aí, caras. É um jogador que veio de graça porque é um jogador da base e vai lucrar pelo menos 10 milhões, né? Porque tem alguns descontos aí na hora que ele for vendido. Então, caras, e eu acho que com esses 10 milhões a gente vai conseguir trazer um zagueiro bem da hora para o nosso time. E, caras, tava dando uma olhada aqui nos jogadores. Eu achei esse francês que joga no Bayern de Munique, o Nianzu aqui. Bem legal, parece ser bem bom aí e tal. Será que por algum motivo o Bayern de Munique empresta? Eu acho que é um jogador que faz sentido o Bayern de Munique emprestar e eventualmente para ganhar uma experiência. Principalmente porque ele é muito jovem, não é titular, não é nada do tipo. Talvez vender, eu não sei se venderia. Pode ser que sim. Mas é um jogador muito jovem que por um empréstimo para ele seria uma boa, né, Bayern de Munique? Vamos propor um empréstimo? Será que o Bayern de Munique aceita? Geralmente não. É, vai chover! É tetra! Faz tempo que eu não consigo contratar ninguém por empréstimo, galera. Mas será que a gente vai conseguir empréstimo com opção de compra? Será que eles aceitam? Vamos ver, eu nunca fiz isso. Olha, o Bayern de Munique aceita um empréstimo com opção de compra, galera. Rapaz, interessante. Vamos ver o que eles falam. Será que a gente tem que ter o dinheiro, velho? Vou colocar curto prazo porque eu acho que um ano não dá porque ele tá encerrando o contrato. Não encerrando o contrato, mas tá perto de acabar. Então vamos ver o que eles falam, curto prazo. Beleza, será que a gente tem que ter o dinheiro pra oferecer? Ou a gente simplesmente pode fingir que a gente vai ganhar o dinheiro no futuro? Agora eu não sei. Encontra a oferta aqui, ó, 55, 45. Vamos ver o que eles acham. Tá um bom zagueiro aí, cara. Se a gente vender o Benarby, pode ser útil, justamente francês, vindo por empréstimo. Vamos ver... Tá. Olhem o valor que eles querem, hein, galera. Sete milhõezinhos, não é um valor alto. Só com a venda do Benarby, a gente vai ter o dinheiro suficiente pra pagar ele. E, cara, se a gente não é obrigado a pagar. Se a gente simplesmente, depois que ele jogar pro nosso time e a gente não quiser, a gente não é obrigado. Então ele fica aí, sete milhões, a gente não precisa ter o dinheiro. Isso faz sentido, realmente. Envia oferta. Caras, que contratação interessante que eu encontrei. Empréstimo com opção de compra. Nunca fiz isso no FIFA 21, cara. Essa é a primeira vez. Pois é, esse trem é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Nunca tive oportunidade. Eles querem uma grana meio alta, hein, caras. Dez milhõezinhos por um jovem jogador. Nem sei se ele é bom, nem nada. Não faço ideia se ele é promissor. Realmente, eu só encontrei ali na lista de empréstimo. Vamos lá, caras. Vamos lá, envia oferta. Vai, dez milhõezinhos. Aceitaram, caras. Aceitaram. Ah, agora tem a questão, galera. Se ele vai aceitar ou não vir pro nosso time, né? Tem esse grande plot twist agora. Será que ele vai querer vir pro nosso time? Eu não sei se ele é bom, caras. Eu realmente não sei. Mas... Pode ser, né, caras? Eu acho que ele deve ser bem promissor. Tá no Bayern, dezenove anos. Agora, se ele já é bom o suficiente pro nosso time, eu não faço ideia. Mas é legal porque ele vai vir pro empréstimo, pelo menos. Se ele aceitar jogar no nosso time. Ô, Nianzu, aceita aí. Pelo amor de Deus, né? É o que dá pra fazer com o orçamento que a gente tem, né, galera? Pensar no futuro, trazer emprestado, futuramente pagar 10 milhões nele. Pode ser que isso aconteça. Caso o Benárbia seja vendido, a gente tem que torcer pro Nianzu acertar as coisas com a gente. E só com o preço da venda do Benárbia, se a gente quiser continuar com ele, a gente já tem o dinheiro pra pagar. Mas agora é a hora de campeonato francês. Estamos ainda na quinta colocação, 38 pontos. Bora pra próxima partida contra o Nianzu. Força máxima em campo pode ser a última partida do Benárbia. Tomara que... Não sei, caras. Eu não sei. Eu gosto muito dele. Só que, como a gente sabe, ele não é dos jogadores que veio pra ser principal, nem nada do time, né? Ele veio justamente pra gerar a grana, como a gente falou lá no começo dos episódios, começo da série. Mas, é um excelente jogador que vai dar um look interessante. Faça o que for melhor pra você, Benárbia. Faça a negociação que vai te deixar feliz. Se você quiser ficar, as portas estão abertas, tá? Boa bola pro Santos. O time faz tempo que não ganha no campeonato francês. O Santos vem aí! 1x0 Paris FC. A gente veio de uma derrota, se eu não me engano, e depois um empate. Nesse meio termo teve a classificação na Copa da França, mas aí não é campeonato de pontos corridos, né? Se o time precisa voltar a vencer, faz duas rodadas que não vence. Boa bola com o Santos. Tá jogando demais. Bate e finesse com curva. Nunca tinha o 6x pro goleiro. Santos vem com velocidade. O time deles não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar. Vai tomar show. Vamos, Paris! Tinho E amplia o placar. 2x0. Mais uma assistência do Santos. E aí, rapaz, tem partida que parece que a CPU tira o pé, que nem na partida passada. Foi complicadíssima. A gente ficou só no 0x0. Foi um jogo muito ruim pra ambas as equipes. Mas agora o Paris tá on fire 2x0. E é o Timothy contra o goleiro. Timothy contra o goleiro. Olha o 3x0. Timothy! Que golaço no cantinho! Seja assim pro goleiro. O Paris FC vai dando show. Será que vai ser a primeira goleada nessa temporada, cara? Se o time não goleou ninguém, justamente porque são adversários muito fortes. Mas o Nantes não tá bem na partida. Colocou ali o Sérgio Santos e o Timothy pra correr. Bateu com curva no cantinho. Na bochecha do gol. Seja assim pro goleiro. É o time do Paris fazendo 3x0. Agora dá pra administrar o resultado, hein, cara? É claro que é FIFA e tudo pode acontecer. Mais uma bola nas costas da defesa. Lá vem Koste. Garoto da base. Lachaut sobrou. Busque. E lá vem a bola! Nossa, o Delage não ficou na dura do que fazer. Corre em cima dele. Volta pro gol. Volta pro gol, Delage. Lance estranho aqui. O Nantes vem aí. Ainda bem que tá 3x0, né, cara? Se a gente tomar um gol, não tá de boa. Mas eu quero manter o saldo, né? Vamos lá. Lachaut. Tranquilo. A gente conseguiu se recuperar bem daquele lance. Ó, o time deles chegando com o Simon. Delage. Defende bem. Não queremos tomar gol. Se tomar, obviamente, tudo bem. Mas, obviamente, a gente não quer, né? Ó, o time deles chegando a gostinho. Tocou. Olha o gol! Não vamos tomar gol, não. Vai acabar a partida. 3x0. E pode ter sido a despedida do Bernárbia. Vamos ver o que vai acontecer. Caras, até que o Nantes chutou mais. Só que o Paris foi um matador no primeiro tempo. Ceifou demais. Os caras já fizeram 3x0. Aí ficou difícil pro Nantes, né? E acabou que a negociação que a gente tava fazendo não rolou, tá? Ele prefiriu ficar no Bayern de Munique. Sem problema. O jogador que escolhe o que quer fazer. E falando em Bayern de Munique, agora ele quer levar o Godin. Só que, sinceramente, Bayern, você já tem um cara jovem lá pra evoluir. E ele nem joga, eu não vou te mandar outro, não. Então, o Godin vai ficar no nosso time por enquanto, caras. Eu acho que ele não teria espaço no Bayern. Melhor ele continuar aqui e assim por diante, tá? Então, Godin, você continua. Agora a gente vai ficar esperando a questão do Bernárbia, né? A gente vai tentar contratar na grana mesmo com outro jogador, caso ele seja vendido. E o Bernárbia foi vendido. Recebemos aí 12 milhões. Agora é buscar alguém pra contratar justamente pra ficar no time. Porque empréstimo não deu certo aí. E estamos nas últimas 10 horas. Vamos dar uma olhada aqui nas negociações mais caras. O Berdwin saiu do Tottenham pra Inter de Milão. O Madsen foi pro Real Madrid. E o Renan Lodge foi pro Chelsea, tá? Vou passar aqui, esperar passar umas 5 horas pra ver se a gente consegue vender mais algum jogador. Algum jogador que estão com o overall baixo, que ainda não está sendo utilizado. A gente busca outro zagueiro, tá? Por enquanto eu vou esperar um pouquinho. E, galera, o Arsenal ofereceu 40 milhões pelo Timothy Weah. Vamos dar uma olhada aqui. O nosso olheiro tá falando, galera. Ele vale entre 45 milhões e 67 milhões. E a oferta do Arsenal é menor que da Roma. Então, cara, tem que pagar mais de 50, tá? Eu não vou vender menos que isso. Vamos abrir negociação com o Arsenal. Mas tem que pagar mais de 50 milhões pelo Timothy, tá bom? Senão, ele vai continuar aqui, tá? Primeira contra-oferta, 60 milhões. Faz a contra-oferta, a gente pode pensar, Arsenal. Então, vamos lá. 60 milhões é dentro do valor que o nosso olheiro falou. A gente pode até pensar, dependendo do que você falar. Vamos ver. Ui, rapaz! O Arsenal aumentou pra 49, hein? O Arsenal aumentou pra 49. Interessante. Vamos fazer a contra-oferta de 55 milhões pelo Timothy. É um valor muito legal. Vamos enviar oferta. Vamos ver o que o Arsenal acha. É, aí também 49. Eu sei que é um valor legal. Tá dentro do que o nosso olheiro falou. E tudo isso. Só que também, né? Vamos colaborar com nós aí. 52 milhões. A gente não vai ter tanto tempo a negociar. Então, ajuda a nós. Se quer levar, é isso, Arsenal. Se não, pode procurar outro jogador. Vai querer? E eles quiseram. Rapaz, 52 milhões no Timothy. A gente pagou menos de 10 nele. E agora? O que a gente faz? E o Timothy foi vendido. Receberemos 48 milhões. Vai jogar na Premier League lá pelo Arsenal. O Arsenal gosta de contratar um jogador da Ligue 1, né, cara? Esse cara gosta. Foi PP, vários outros jogadores. Agora a gente tem uma grana muito boa pra buscar um substituto e um zagueiro. A gente tem que buscar duas posições. E, caras, o jogador que eu vou buscar é o Diego Rossi. Vocês podem ver que ele joga de ponta esquerda, atacante, ponta direita. Joga na MLS, no Los Angeles FC. Um jogador muito bom. Já tinha interesse em trazer ele. E, caras, no Paris Saint-Germain, há muito tempo teve o Cavani no ataque. E aqui no Paris FC a gente vai ter o Rossi, que também é uruguaio. Não é tão alto. Vai ser estilagüero. Um cara mais baixo, mas muito matador. Vale entre 22 e 31. Acredito que sobra dinheiro ainda pra gente buscar um zagueiro. Bora propor a compra aqui. Tô sentindo dor no coração pela despedida do Timothy. Mas vai jogar na Premier League, né, cara? É difícil. Todo jogador tem o desejo de um dia jogar na Premier League. Então, vamos lá. Começar com 20 milhões. Bem abaixo, eu sei. Mas vai que por algum motivo eles aceitam. Pelo menos agora a gente tem mais ou menos a base pra entender o tanto que eles querem. Eles querem 27 milhões. Vão enviar 23. Vamos ver se eles aceitam. Aceitaram. Beleza. Cara, dá um lucro. Cara, a gente tá pagando tipo metade do preço que a gente vendeu o Timothy. E, caras, ele já falou o tanto que ganhar a gente remove o bônus. Como a gente tá com uma grana sobrando finalmente, né, caras? Essa venda do Timothy fez o time ter um orçamento legal. Não queria ter vendido, mas o time tava no orçamento crítico. Vamos enviar a oferta. Seja bem-vindo, Rossi. Seja muito bem-vindo o nosso novo atacante uruguaio, estilo Cavani. Só que estilo Agüero ao mesmo tempo. E tá aqui o Rossi. Como vocês podem ver os stats dele. Muito bom. Relativamente parecido com o Timothy, tá? Bem parecido. É questão que ele passa um pouco melhor. Ainda não tem tanta finalização. Mas, caras, temos um problema. Pra ele virar atacante vai demorar 127 semanas. E o que eu vou fazer? Vou transformar primeiro ele em segundo atacante. Que é apenas duas semaninhas. Ou seja, vai ser rapidinho. E depois a gente transforma ele em atacante. Ou muda a formação. Volta ele um pouquinho atrás. Transforma ele em SA. Que também não vai ter problema algum. Até ele combina com o SA, estilo Messi. O Messi por muito tempo no Barcelona jogou. O Barcelona do Guardiola era o Alex Sanchez no lado. Messi de segundo atacante no meio. E o Pedro na ponta direita. Ele pode fazer essa função também. Porque ele é baixinho e tal. E a gente já jogou com o segundo atacante. Lá no modo que ele é com o Notion Forte. É uma formação que eu gosto bastante. Então, segundo atacante que é um pouco mais rápido. Depois eu vejo. Se ele virar atacante rapidão, eu troco. Senão eu deixo essa AI e muda a formação. Mas, caras, é um jogador legal. Tomara que ele tenha um bom desempenho, cara. Se não for parecido, a gente vai estar ferrado. Mas eu confio em você, Rossi. Confio em uma responsabilidade grande de substituir o mito chamado Timothy Weah. Então, você está vendo que ele está como menos quatro. Se eu só simplesmente deixar do jeito que está. Está na 4-3-3 que a gente usa. Simplesmente, está igualzinho. Não mudei nada. Apertar o quadrado, apertar o X aqui e mudar para SA. Olha como já faz uma diferença. Ele fica neutro e já está treinando para a CSA. Está de buenas aí. Então, eu acho que a gente não vai nem mexer em nada, cara. Nem mexer na formação aqui em si. Vai ficar como SA, mas vai funcionar bem. Vamos ver, cara. Vamos ver. Eu estou na expectativa boa, Rossi. Não vacila, não. Mas eu confio. Eu confio em você. Como o Arsenal tirou um jogador nosso, vou em busca de um jogador do Arsenal também. Um jogador que não é titular. Na verdade, o Mavropanos aí, ele está no Stuttgart na vida real. Ele está emprestado pelo Arsenal, mas aqui no nosso save ele já voltou. E, caras, vamos tentar trazer ele. É um jogador muito alto, um zagueiro bom. Bem bom. Então, vamos tentar recompor a saída do Ben Arbor com um jogador do mesmo nível que ele. Então, bora propor a compra. Eu acho que ele vale uns 15 milhões. Vamos ver. Vamos conversar. Vou enviar 15 milhões. Mas vamos ver a contra-oferta do Arsenal. Eles aceitaram de primeira. Acertei bem na mosca o valor dele, hein? Vamos lá, galera. Não falou tanto que ia ganhar. Vou oferecer aqui 25 mil de salário. 400 mil em luvas. Ele é um jogador da Premier League, então tem um salário alto. Por isso que eu vou enviar bastante luva. E vou torcer para que ele abaixe o salário dele. Vamos ver o que ele acha. Beleza. Já falou tanto que ia ganhar. Já dá para a gente ter uma base do que a gente pode fazer. Então, a gente vai editar esse salário aqui para 30 mil, tá? Vamos tentar colocar aqui 30 mil de salário. E a gente aumenta um pouquinho aqui nas luvas, tá? A gente remove o bônus. Vamos enviar a oferta. Seja bem-vindo. Caramba, ele quer 35 mil. Aí está de sacanagem, né, velho? Mas tudo bem. Vai. Seja muito bem-vindo, meu querido. E está aí, caras. Olha que stats legais. Bem rápido. 7, 6 de ritmo. Boa defesa. Um físico bom. Só tem que melhorar ali um pouco a impulsão e o fôlego, tá? Mas, caras. Jogador bem razoável. Bem interessante. Colocar um treino de qual? Marcador. Porque eu acho que ele precisa melhorar bastante ali a questão da impulsão. Para ele poder dar umas cabeçadas um pouco melhor. E o fôlego. E melhora também um pouco a velocidade. 7, 6. Ele tem o mesmo nível do Benárbia. Eu acho que valeu a contratação. E foi vendido quase o mesmo preço, né? Um pouquinho mais caro. Mas sem nenhum problema. E uma coisa que eu acabei pensando agora, galera. É que qualquer coisa a gente pode fazer isso aqui também, né? Porque o Santos, a gente contratou ele como atacante, tá? O Santos, ele é atacante. A gente transformou ele em ponto esquerdo justamente por causa do Timothy. E o Rossi é ponto esquerda, né? Qualquer coisa, a gente pode fazer essa inversão. Deixar o Santos sem travante. Porque a gente sabe que ele é matador e tal. E o Rossi na ponta esquerda. Qualquer coisa a gente inverte. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. Para ficar nas posições certinhas. Mas, se der ruim, a gente troca. Porque a gente sabe que o Santos é garantia de gol. E a janela de transferência se fechou. E, caras, a gente já pode ver que a gente vai ter dois confrontos diretos aqui. Contra o Olimpique. Um atrás do outro, né? E, finalmente, o time saiu da crise. Sobrou 19 milhões de orçamento. Basicamente, aí, 20 milhões. Talvez a gente pudesse ter gastado todos esses 20 milhões. Poderia, caras. Mas, nenhum time do mundo gasta todo o seu dinheiro, tá? Como a gente conseguiu um lucro, eu prefiro guardar essas 20 milhões. E, junto com a premiação da Ligue 1, das Copas que a gente foi disputando. Aí, sim, na próxima temporada, a gente vai ter uma grana um pouco maior. A gente consegue, aí, depois, trazer uns jogadores melhores ainda. Então, eu acho que é melhor a gente guardar um pouco do dinheiro, juntar com as premiações e trazer jogadores melhores. Do que, simplesmente, a gente sair gastando com os jogadores que não são tão bons e deixar sem nada, né? A gente trouxe dois jogadores que não são nenhum overall absurdo, nem nada. Mas, acabou sobrando grana pra gente fazer contratações futuramente. E, caras, eu acho que esses jogadores se encaixariam no time do Paris, na situação que estamos agora. Não são super jogadores, nem nada do tipo. O Rossi mesmo é um jogador de liga alternativa. O próprio Mavropanos aqui, ele tá no Stuttgart. O Arsenal não utiliza ele. E o Arsenal gastou uma grana pesada com o nosso time. Então, ele precisava, também, recuperar um pouco. Então, a gente trouxe ele aí por 15 milhões. Então, eu acho que essas negociações vão dar uma ajuda pro resto da temporada pro time. Sobra dinheiro pra gente pensar na próxima, já começar a fazer planejamento pra ver o que a gente vai melhorar na próxima temporada. Porque, justamente, na próxima temporada, aí sim eu quero dar uns upgrades mais de peso, por assim se dizer. Porque, justamente, agora a gente tá na janela de inverno. E, na janela de inverno, não tem tanta negociação cabulosa assim. Geralmente, é na janela de verão, onde as negociações são as mais pesadas. Porque isso dura dois meses e tudo isso. Então, acabou que a gente perdeu o nosso capitão, que foi aí para o Arsenal, vai jogar a Premier League. É uma pena, mas a gente conseguiu trazer algum jogador legal, trouxe o Rossi. E, também, com a grana dele, a gente conseguiu trazer até o mesmo zagueiro bom, caras. Eu ia trazer um zagueiro mais razoável, mas a gente trouxe um zagueiro aí bom. Deve evoluir um pouco pela idade, é bem jovem e tal. Então, a gente deve trazer aí um upgrade muito interessante pro nosso elenco. E tem as promessas da base que estão evoluindo, né, caras. As promessas vêm evoluindo, vêm se tornando bons jogadores e ajudando o time a chegar mais longe nas competições. Então, isso é muito importante. E, como agora a gente tem uma grana sobrando, dá pra ir depois em off eu renovar os contratos dos jogadores. Eu não tava renovando, porque senão não ia sobrar tanta grana. Mas, agora, vai dar pra gente renovar. De qualquer forma, muito obrigado a vocês que assistiram. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se o episódio ficou muito longo, nem nada. A gente fez apenas duas partidas pro vídeo ficar certinho e tal. E eu tô gravando meio de noite esse episódio, então eu não sei realmente se o vídeo tá muito longo. De qualquer forma, tivemos várias negociações surpresas no episódio de hoje. Negociações que, acho que a maioria, assim como eu, não queria que tivesse acontecido. Mas, a vida é assim, os times menores sofrem por causa dos times grandes. Principalmente, a situação do Paris estava antes da venda do Timothy, totalmente sem dinheiro. Então, o time precisava de dinheiro e não deu pra segurar. E foi vendido por uma grana muito, muito boa mesmo. Se o Paris FC tivesse 20 milhões como tem agora, dava pra segurar, porque o Paris ia estar com grana sobrando pra pagar salário à vontade. Mas, o Paris tava numa situação crítica. Mas, o Timothy ajudou no futebol e ajudou o banco do Paris, porque agora a gente vai ter muito mais condição de segurar os jogadores, porque tem dinheiro sobrando. Explicações à parte, eu espero que vocês entendam o que aconteceu. Com base nisso, realmente aconteceu, né galera? Mas, muito obrigado a todos, eu espero que vocês tenham gostado. Quem sabe o Timothy volta futuramente. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança